É, às vezes acho que eu estou enlouquecendo Por você, cujo viajo no tempo me submetendo E pra você, meu mundo gira em preto e branco e colorido Sem você, saio do presente pro passado e no futuro eu tô perdido Por você eu mudo o jeito de viver, vou ouvir vinilo em vez de ouvir ceder Por você eu deixo a badalação, faço serenata, voz e violão Eu largo essa cidade pra morar no campo, faço peridência, trago a terra de santo Por você cancelo a reunião, o meu compromisso é com teu coração Mas espera que eu tô chegando Tô levando